E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Filho do Chocou. Hoje nós estamos aqui pra mostrar essa atualização, essa mudança aqui. Na verdade não é uma mudança, mas é uma novidade, na verdade, do sistema de ordem. Uma versão não oficial do meu irmão Wendel. E eu tô com ele aqui na casa também, na transmissão. E Wendel, você apresenta aí pra gente. Oi, eu sou o Wendel. Eu desenvolvi o sistema do ordem paranormal pro Foundry Virtual Tabletop, conhecido como Foundry VTT. E já faz alguns meses que eu tô nesse projeto aí. Eu sou programador, focado assim no front e no back-end. E aí vamos ver aí mais sobre isso. Boa. Eu acabei caindo meio que de paraquedas aqui no sistema. Eu tava meio que pesquisando alguns modos, atualizando coisas do Foundry e tal. E pessoal do canal já conhece que eu já faço algumas coisas do meu Foundry aí de uma forma diferente, meio diferenciada. Coloco algumas programações, algumas automações e coisas assim do tipo. E acabei encontrando aí o sistema aqui do ordem. Instalei, comecei meio que testar e ver como que tava e tal. Fiquei bem empolgado, bem animado. Inclusive, um tempo atrás, eu também fiz um vídeo aqui no canal mostrando de uma outra pessoa que tava fazendo também. Algo assim pro simbolo de building, que é o sistema base, né? Que tava sendo utilizado. E a gente tá aqui com uma nova versão, digamos assim. Porque antes ninguém comentou nada, nem nem da comunidade falou nada. Eu também postei e publiquei o vídeo lá no canal do Foundry VTT Brasil pra ver se tinha alguém interessado e tal. Algumas pessoas comentaram lá no post do vídeo, comentando como que fazer tal coisa, alguma dúvida ou outra. Mas ninguém se dispôs a talvez procurar saber mais ou entrar em contato ou algo assim. E esse vídeo nada mais é do que isso, né? Meio que mostrar que a comunidade ela tá fazendo, criando sempre ativamente alguma coisa pra ordem, pra normal. E esse é um dos projetos, digamos assim, não deixei de ser um projeto, sobre ordem, né? Então, o Wayne tava até comentando que antes da gente entrar aqui na gravação a gente conversou algumas coisas, né? E ele falou que a ideia dele inicial era de fazer uma mesa, não é isso? Isso, isso. Eu queria mestrar a minha mesa de RPG. E aí eu achava o Foundry o mais personalizável, o mais legal dos tabletop aí. Eu sempre gostei de fazer as coisas mais mirabolantes, assim, de um jeito que eu achasse bem legal. Não tinha um sistema dentro do Foundry e aí eu resolvi criar ele. E aí já faz alguns meses aí, acho que começou em setembro do ano passado. Muito bom, muito bom. Bom, então, cara, nós estamos, né? Vendo aqui como é que tá. Então, assim, quando eu instalei, entrei, eu testei algumas coisas, fiz algumas testes e tudo mais, né? Tava eu e o Dom, pelo amor, que a gente mexe com programação, modos, coisas do tipo. E já entrando aqui de cara, a gente tem uma notificação aqui de atualização. Isso aqui eu achei muito legal, muito bacana. Porque dá até uma cara de que realmente tem alguém, assim, preparado, preocupado, assim, com a comunidade. Então, tem meio que um feedback aqui. Tem umas notas, né? Sobre as coisas que foram acrescentadas, foram alteradas e tudo mais. Inclusive, ele comentou recente, né? Que teve uma pessoa também que ajudou aqui na parte do compêndio, não é isso? Isso, isso. Aí teve o... Tá até escrito ali. É o Marcos Miranda, que tem o Niki de Niasi no Discord lá. Tem o nosso servidor, a Forja dos Narradores. E o pessoal se reúne ali lá, às vezes, pra comentar, pra dizer que algo tá errado, pra corrigir e tal. E ele contribuiu com muitos, muitos ícones aí, junto com a Game Icon. Pra deixar os compêndios mais legais. Boa. Muito bom. Então, já fica no meu convite, né? Caso vocês queiram aí entrar em contato, tirar dúvida, perguntar alguma coisa, ou até contribuir, ajudar, de alguma forma, seja qual for. Entre em contato aí, né? Principalmente aí no Discord. Geralmente no Discord sempre tem, provavelmente, alguém olhando lá. E outras pessoas também, engajadas da comunidade, interagidas. Sim, sim. Entra lá, Forja dos Narradores, o servidor deles aí, né? Dito isso, deixa eu fechar aqui. E a gente tem a parte aqui das fichas, né? Que é a primeira coisa que eu, particularmente, fui testar e abrir pra ver. Eu criei uma ficha muito rápida, assim, de teste. Comecei a rolar algumas coisas e tudo mais. Dá pra ver aqui, ó, que há uns três dias atrás, né? Eu tava meio que mexendo, testando aqui o sistema, fazendo algumas coisas. Cara, achei muito legal, muito bacana. Tem, literalmente, tudo, assim, da básica, assim, da ficha que a gente imagina e espera ter, né? Ponto de vida, sanidade, esforço. Se vocês olharem aqui na nossa ficha, né? Ela tá de 5%. Mas se, por exemplo, eu fosse criar uma ficha de 99, Ela já automatiza aqui, né? Com relação a ponto de esforço, sanidade, vida, já meio que altera os valores, atributos. Ela tem as partes que estão clicáveis, né? Roláveis. Então, por exemplo, questão de perícia e tal. Não é só a descrição, né? Como algumas pessoas acabam meio que fazendo também a ficha por si próprio, né? Mas aqui tá tudo meio que bonitinho, então automatizado. Rolar aqui, sei lá, percepção. E aí que aqui tá rolando. Claro que eu botei o módulo aqui do Dyson Ice, né? Então tá aparecendo aqui os dados 3D. Mas ele tá rolando direitinho, né? Puxando aqui os status de repontos dos atributos. Então, muito legal, muito bacana. A parte dos inventários, né? Do inventário em si. Eu fiz teste também o escudo que atualizou a defesa. Muito bacana. A pistola, né? Que é a rolagem aqui da arma. Do arma aumento. Também cliquei. Tava rolando direitinho. Cara, eu fiquei muito, muito feliz. Assim, muito de cara. Que tá bem automatizado. Mais até do que eu imaginaria, né? Que estaria. E, cara, sei lá, parabéns. Essa aqui tá muito, muito, muito bom. A briga. Tem a questão aqui das habilidades, né? Que eu não comentei. Mas a gente tava conversando aqui antes. E aqui dentro do sistema, ele tem um compêndio com muita coisa, não é isso? Isso, isso, isso. Aí tem os equipamentos do livro, separados entre equipamentos gerais, as defesas, os armamentos em geral também. Uhum. As habilidades de classe, de trilha e algumas outras habilidades. Dei uma boa separada aí. Se você dá uma abridinha aí, você vê os ícones que tão bem legais. Uhum. A pessoa pode fazer isso bem rápido. Criar ficha rapidinho, né? Ela só pega do compêndio e joga dentro da ficha. E tudo vai, assim, o seu personagem fica completo bem rápido. Faz parte da automatização do Foundry. Sim. Muito legal. Então, pra quem gosta de uma coisa mais automatizada, mais dinâmica, ou de uma ponta aqui, não. Não, pré-pronto. Tem muita coisa legal que já puxa, já vem pro, pra ficha. Essas habilidades aqui de trilha, né? Que tá aqui na ficha, foram, pelo menos, que eu puxei. Então, basicamente, tem aqui certinho, né? A descrição da habilidade e tudo mais. Isso aqui é muito bacana também. Muito bom. Porque nem que o jogador não precisa ficar com o livro de regras ali aberto. E ficar descrevendo as coisas. Então, tá bem dinamizado, bem automatizado aqui as coisas. Muito legal, muito bacana. Pode ver que tem muito, muito conteúdo já produzido aqui, né? Tudo separado, por categoria. Tudo direitinho. Então, depois dei uma olhada, né? Na questão aqui das características, das habilidades que tem tudo aqui também. equipamentos, tá muito bonitinho. Tem uns ícones, né? Como ele disse, tem uma pessoa que contribuiu e tudo mais. Mas, com relação às magias, você tava comentando comigo, né? Que o seu receio era justamente essa questão de ter algum problema ali com a editora, com o próprio self, de alguma coisa assim. Então, infelizmente, não tem, né? Aqui as magias ainda importadas, nem nada assim do tipo. Mas, quem sabe, aí futuramente, talvez tenha alguma mudança, alguma atualização, algo assim. Ou a gente entra em contato, né? Ver o que pode fazer. Mas, no geral, tá muito legal. Tem muita coisa, assim, já praticamente feita, assim. Que vai ajudar muito a vocês construírem e jogarem a ficha aqui dentro do próprio farm. Eu mesmo, eu não utilizava, né? Nem tinha o costume. Porque, normalmente, a minha dinâmica, né? De mesa, assim. Eu, basicamente, deixo o VTT pra só apresentar e mostrar as coisas visuais. E a parte mecânica, né? Da ficha, de colagem e tudo mais. Eu tava jogando ali com outros sites, né? Externos. Que tavam fazendo isso. Então, eu acabo, meio que, utilizando e fazendo isso pra overlay de live e tal. Mas, quem sabe, mais pra frente aqui eu já não começo a utilizar a ficha dentro do meu próprio farm. Isso vai me ajudar bastante em ter que ficar com outras abas abertas. Ou coisa assim do tipo. Já vai dinamizar, né? Aqui a questão da ficha. Tem alguma coisa que você queria comentar, dizer, falar sobre o sistema, sobre esse projeto, Anil? Então, eu concordo com você sobre isso tudo. Assim, o sistema deixa as coisas mais centralizadas, né? Você pode focar mais ali na parte de se divertir jogando. Do que ficar dando alt-tab, indo pra outras páginas, indo fazer outras coisas. Você cria as coisas mais rápido, as coisas são automatizadas. Então, assim, grande parte da vantagem dessa automatização, dessa dinamização do sistema, da criação dele é isso. Você consegue focar mais em se divertir e na sua aventura. Sobre atualizações futuras, sobre os situais, vamos ver aí mesmo. Eu não coloquei os situais por conta do licenciamento do livro. Eu não sei se eu sou permitido fazer isso, mas qualquer coisa aí no futuro, os situais estarão aí no sistema. Seria uma coisa muito boa. E é isso. Entrei no Discord lá, interajam. É um Discord não só pro Ordem Paranormal, não só pro sistema, mas também pra ajudar os mestres a desenvolverem aplicativos, macros e coisas relacionadas ao RPG de mesa. É uma coisa que eu faço aí faz um tempo. Tem a ficha automática do Ordem, que vocês já devem ter visto por aí, que dá uma ajuda também. E é isso aí. Agradeço ao filho do Chocobo aí pela oportunidade. Também é o meu amor também. Bom, então é isso. As considerações finais, digamos assim. Vamos ficar de olho aí no projeto, né? Nas atualizações, nas mudanças que vêm mais pra frente aí. Ou da própria comunidade, se alguém quiser aí, ou interessar de fazer alguma coisa, como eu disse, entra lá no servidor, entra em contato, vamos dar as mãos aí. E fazer as coisas acontecerem. Tô bem empolgado, vai ser bem legal, bem divertido. Dar uma olhada, dar uma testada e usar, né? Assim, o sistema. E é isso. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Uhul. Tchau. 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 Tchau.